Música 1, 2, 3 Música Ladies and gentlemen Vailanza Vaila Capitina, se uma bella é burla Tô querendo andar, todo mundo em troca Sei que é que é chica fina Eu não sei que ela é cocina Até jona sabe que ela é gostar Que ela é bem, tem uma troca sucia Assim é sexo, se desculpa, se desculpa Não vai chamar, tem uma louca fruta Vai lotar Não vai chamar, tem uma louca fruta 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 Obrigado.